Amigos da Rede Amparo, sejam bem-vindos, sexta-feira, finalizando esta semana com um assunto tão desafiador, que é o uso terapêutico do canabidiol para o tratamento da doença de Parkinson. Muito bem, como eu prometi, hoje nós vamos falar de um estudo, também de uma revisão científica, que fala, então, sobre os efeitos do canabidiol, sobre as alterações não motoras. Recebemos várias perguntas sobre alterações não motoras e o uso do canabidiol para insônia, para ansiedade, para depressão, para memória. Então, em conjunto, a gente vai responder usando esse estudo, tá certo? Bom, então, esse estudo também é uma revisão científica publicada no ano passado. Ele também, como o estudo que nós comentamos ontem, faz toda, começa com toda uma análise dos possíveis mecanismos terapêuticos do canabidiol dentro do sistema nervoso das pessoas com Parkinson e do porquê, quais seriam as evidências que sustentam, que sugerem que isso poderia, então, ser uma alternativa terapêutica, esse artigo, com foco agora nas alterações não motoras. Muito bem, quais as alterações não motoras que eles listam como possíveis, né? De serem responsivas, de apresentarem alguma melhora com o uso do canabidiol. A ansiedade, a gente até comentou no estudo que a gente comentou na quarta-feira, que era um estudo sob tremor, mas que eles também haviam notado uma redução na ansiedade das pessoas naquela situação em que eles estavam falando em público. Então, na ansiedade, na depressão, nas psicoses, né? Que seriam, então, todas aquelas alterações que a gente também já comentou que podem envolver alucinações visuais ou alucinações auditivas, aqueles sonhos perturbadores, então, ou ideias persecutórias, então, sobre as psicoses. Sobre o sono, ele poderia ter um efeito também sobre a modulação do sono, reduzindo, então, os problemas de sono na doença de Parkinson. E sobre a dor, que é um efeito, né? Que é alguma coisa que prejudica muito a qualidade de vida das pessoas com Parkinson. Então, essas seriam as alterações não motoras que poderiam, então, ser responsivas ao uso, então, do canabidiol. Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de dor, de alterações, isso também poderia ter um efeito direto ou indireto nos quadros depressivos. Então, também nas pessoas que têm sintomas depressivos na doença de Parkinson. Bom, e está aí, ele vai procurar os estudos, essa revisão, ele mostra evidências em vários estudos feitos com animais sobre o efeito nos sistemas que modulam, que regulam todas essas alterações que eu já comentei com vocês, e depois eles vão para os estudos em humanos. E está aí, quando eles chegam nos estudos em humanos, novamente, o que a gente tem é um número de estudos reduzidos, né? Aqui eles incluem apenas três ensaios clínicos randomizados, num total de 21 participantes, juntando os três estudos, ou seja, um número muito pequeno de participantes. E eles, somados a isso, eles incluem vários estudos que a gente chama de observacional, ou que são relatos de alguns casos, ou de um único caso. E eles concluem que, tomados em conjunto, de fato, os estudos, eles sugerem, eles nos deixam esperançosos que o canabidiol possa ser, sim, uma alternativa terapêutica para o controle e para a melhora dessas alterações não motoras da doença de Parkinson. Mas, a última frase do artigo, ela alerta que em Utah, uma cidade americana, em 2017, na verdade, há três anos atrás, quase, em outubro de 2017, houveram 50 pessoas que sofreram uma intoxicação por CBD sintético. Ou seja, eles usaram um CBD que estava contaminado e sofreram, então, vários sintomas, tanto mentais quanto motores. Então, ele alerta para esse risco também, ele alerta para as pessoas estarem usando isso de uma forma indiscriminada, com substâncias que não têm controle de qualidade. Então, ele alerta, ele termina o artigo alertando sobre esse risco. E o que nos deixa mais felizes hoje é que um dos autores desse estudo científico, desse artigo, que é o doutor Vitor Tumas, que é da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, lá no campus de Ribeirão Preto, ele vai, ele respondeu ao nosso pedido e gravou, então, uma palestra falando do uso do canapidiol na doença de Parcuso, para você, amigo da Rede Amparo. Então, fique atenta que nós vamos disponibilizar a palestra do doutor Vitor, autor desse estudo, que ele, sim, é um especialista e vai poder falar todos os detalhes aí do uso do canapidiol para a doença de Parcuso. Então, um excelente final de semana para todos. Fiquem atentos e não percam a palestra do doutor Vitor, que a gente vai disponibilizar daqui a pouco. Um grande abraço para todos!